Opa! Beleza pessoal, é o Buell Games, com a Zara vizinha pra vocês, estamos aqui no Persona 5 Striker, né, o que deu na passanha, a gente vai jogar mais um pouquinho, porque vamos jogar um pouquinho, que só foi que eu jogo um jogo, então, né, quase a gente joga qualquer coisa amanhã, e depois o... Não tô a fim de jogar nada online hoje não, se é mais tarde talvez, a gente vai jogar um pouco desse aqui e vamos ver, né, oi, qual é que é, o Hayashi, nossa, ele tá bugado, todo o bagulho da cabala séria, ano é novo, mas o Spring é novo, aqui, eu vou jogar o comecinho dele aí, talvez eu vou jogar o jogo de domingo à tarde, sei lá, vamos ver entre, aí eu deixei a coisa de segunda, quarta e sexta mesmo, né, E aí, pra dar uma, pra ver se a série dá uma atrasadinha, foi eu conseguir ver o negócio do PC, né, porque eu não quero que bloqueie a última cena, né, que não é de novo, vai ser queimei o negócio, porque aí vai virar tipo um podcast, né, só de eu falando com vocês, né. Deixa eu ir aqui, deixa eu compartilhar aqui, como é live de jogo coisa, eu vou compartilhar no grupo lá, não tô nem aí, é... Não sei se com sua terra e sua terra não tem quase ninguém momentando o grupo lá do Facebook, então eu tô momentando com as lives, aí, assiste quem quer, quando quiser assistir, assiste, quem não quiser, fazer o que, né, eu prefiro que assista, né, ah, é junto com a Koei, velho, Mas se você pensar junto com a Koei, mas você pode ver, que amanhã os negócios acham que é aquele lá do Koei lá também. Vou esperar a boa vontade aqui do Twitter, né, que é uma desganha mesmo, é um século a coisa. Pô, mesmo aqui de domingo, né, ficar fazendo isso, né, tipo, eu gosto de domingo iniciar lá ali cedo, né. Vai lá, 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 não vai acabar, vamos cancelar esse mês, provavelmente, ah, não tiver quase acabado, faltou um dia pra coisar lá, acho que vai ter que coisar aí, vamos ver se vai renovar ainda, mas a gente vai contratar uma outra já, e já cancelar essa, velho. O momento vai ter que, talvez, tomar aqui, não tem que pagar, é, pagar, ó, aquele negócio lá, a instalação, velho, vamos ver se também precisa pagar a instalação, ah, também quero pagar a instalação, velho. Se não, tem umas outras empresas aí, tem uma aí que não paga a instalação, né, mas eu não sei se é muito confiável, não, né. Vai copiar aí já, né, pra não dar problema. Vamos ver aqui, ah, é, agora esse jogo também é daqueles lá que fica saindo, só que esse não sai na história, ele sai no, ele sai no, nos menus principais de novo, velho. Ele não sai no, no coisa, né, e tá chovendo ainda, então, é, menos chovendo, então, não é coisa da chuva, não, é coisa deles mesmo, será que eu vou manter essa questão que eles estão fazendo, mas, tipo, 4 dias seguidos, velho. Se for no visual, já acaba essa merda, velho, porra, só que importa se tiver que o gol ainda tá até dia, até dia 20, né. Vou dar 19 aí, já 19, 18 liga pra contratar outra, já, essa aí já vai cantar, vou falar, vou cancelar os vídeos de vocês, que se eu não tô gostando de vocês, eu já contratei outra que eu vou cancelar os vídeos de vocês, que eu não tá dando mais. Vocês tão dando muito problema, não adianta me comprar, não, que não dá, velho. Eu gostava quando a Vianet, quando a Vianet, eu vou ficar mais, desde que eu mando voltar vocês, só dá dando problema. Ah, parece uma coisa, mano, nossa, ela tá tão bom. Peraí, a Streamroller não vai mandar o SH, não? Não, o SH não, o bagulho lá, vamos mandar o SH, então, né. Vamos ver se acorda o bot aqui, o bot barra moderador aqui, você tem que colocar ele com o moderador, o negócio da Streamroller, pra poder coisar, né. Pra poder fazer os bagulhinhos. Um grande joguinho aqui, um coisar, um bagulho, talvez, sei lá, uma estragem de jogo, pode, não sei, talvez. Só que todo mundo, vou jogar um pouco isso aqui, depois eu penso, mas acho que vai ser meio difícil, outra coisa aqui. Ah, esse aí pra mim, é, apesar que eu não sei se a casa, tipo, vocês gostar tal da série aqui e tal, fazer sucesso e tal aqui, eu tenho que trazer um outro, só que tem outro lá no, no, no coisa. Eu tenho que trazer um personagem assim como normal mesmo, qualquer coisa, ou RPG mesmo, aí vocês quiserem lá. Primeiro eu vou assistir o anime, depois que eu terminar o anime, terminar esse aqui, aí não, porque aí fora tem a série do Yakuza, vamos ver, se tiver um espacinho, aí eu dou um jeito de encaixar, depois que eu, platinar o, terminar de platinar o case e coisa, aí eu fico só com o Persona e com o Yakuza, e ia sair o Yakuza, né. Jogo single boa, aí eu vou jogando uma coisa, tipo GTA e tal, como sobrar um COD aí de fora, é, bootboard pro pessoal e tal. É que aí eu vou ver o Monster Hunter, como é que fazer, né, que eu não sei se o pessoal vai jogar ou não aqui, ó, ele tem que jogar, né. Ah, é porque eu não tá querendo, agora tá querendo, o pessoal ia jogar com outro amigo nosso, mas só que tá meio enrolado. Aí, sei lá, sei lá, sei lá, o Gustavo, o Alisson, sei lá, esse outro amigo nosso com o Yakuza, só que ele tá meio enrolado, né. Então eu acho que é meio de complicado. Mas vamos lá, vamos jogar esse joguinho aqui, ó. Eu sei que pode dar spoiler, apesar dos personagens, né. Vamos ver a configuração. Vamos ver a configuração. Tá bom. Qual o japonês aqui aí, acho que é as mesmas vozes do anime, né. É, só que tá tudo em inglês, né. Ah, que beleza, hein, não tem legenda em português, hein, Atros, hein. Sega Atros, atenção de parabéns, hein. Sega é igual a Nintendo. Puta que pariu, mano, pra colocar porcaria de... de regenda, mas não tem alguma legenda, velho. Porra, velho. Então é tão difícil colocar legenda em português daí, velho. É, velho, mas também... não, pelo menos o anime tem, né. Só que vai ser igual a Yakuza, tipo, tá meio assim... Tem que ter ideia pelas cenas, não pelo negócio. Tava off, né. E a gatinha lá, eu vi o... Eu vi o primeiro... Eu acho que é o Joker, né, que eles chamam. Mas é o Ren. E o outro lá, velho. A menina lá, mas ainda não invocou o personagem dela Aí vou ver o terceiro episódio hoje No terceiro, quarto, sei lá Vou ver alguns episódios hoje Amanhã vou ter que rodar meio cedo Que tem que ir no mercado também Que eu tenho que ir no dia seguinte Porque eu não fui, né Na terça Fazer linguagem de fala de fala, né Porque a legenda é que eu quero deixar em inglês pelo menos, né Não tem primeiro em desce, desce Primeiro em desce em espanhol Em espanhol dá pra entender um pouquinho É só meio lado, perdão Cuidado, Joker! Vamos lá! Vamos lá! Vamos jogar Mussol, né Olha a Morgana Essa ainda foi saída no anime não É a Mussol, só que dois botões Ai 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 As a As a As a A As As Eu acabei de desistar jogar Persona nesse jeito, velho. Eu ganhei o troféu, tem patina, tem patina. Deixa eu ver alguma coisa. Eu acabei de desistar jogar. A música lá da direita eu tô com certeza, véi. Ah, mano, isso aí... Não, lá no YouTube vai dar flag, né, tipo... Isso que é foda, mano. Puxa, mano. Ficou diferente um pouco esses aqui. Música Ficou aqui, sei lá, mano. Ainda a Persona 4... Não, eu tô vendo agora, vamos ver o anime como vai ser, mas a Persona 4, por enquanto... A Persona 5, que eu joguei, apesar que eu joguei só... Ah, eu não joguei esse aqui, então vou falar tanto do jogo, mas do anime que eu assisti... É, o 3 eu assisti, mas não aguentei que eu assisti tudo muito, não. Um chamado Trinity, eu não curti muito não, véi. Eu posto na 3, não, de anime lá, não. Esse é meio... Só... Esse aí eu ainda tô assistindo, vamos ver, né, tá? Vou dar uma olhinha no comecinho, né? Eu tô assistindo? Eu vou usar a Persona 5, só que eu vou usar a Persona 5, só que eu vou usar a Persona 5... É, ela tem escola lá. É, ela tem escola. 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 Nossa, esse aqui de RPG vai ser, vai ser, vai ser o seu caos aí. O problema é que é pro turno, né? Não é que eu não gosto de RPG pro turno, é que eu gosto mais de empurradinha e tal. Então pode ser que tenha um anime mesmo, esse aqui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oi! Eu acho que vai aparecendo no anime. É a nerdinha, é a gamer, é a nerdinha gamer, é a gamer, não tô entendendo nada aqui, eu tenho que ir a subir uma dúvida, eu encontrei só amigo do outro, a outra aí começou um pouquinho, né, saindo, macuto, é a cara do vó essa aí, sei lá, é a menina do vó, não sei se eu não lembro se é a chamada Makoto, né, o Ted virou um menininho, né, mas ele é um menininho, aí o mascote deles é um bichinho, é um animal, uma gata mesmo que fala, e o outro é o menino, né, foi o menino, o Ted virou um menino, é um bonequinho que não tem nada dele, não é quando ele vai pro outro mundo ele é um menino aí, Sim, você está disponibilizando. Se não me enlouquecer, eu também estou muito忙o, mas muito divertido. Eu tenho que ter uma diferença de se cuidar da horta, do vegetal, da horta. Sim, isso é muito bom. É muito rápido. o outro vai entender que a legenda do anime para que também tenha o do o do outro lá também o de esse aqui mas eu vou começar a entender a história né vai estar em português eu não sei se tem né já né pelo menos no site eu não sei o outro a in O que você quer fazer? O que você quer fazer? Bom. Você pode fazer tudo bem. Eu também fiz isso. Mas, eu acho que você está. Ele está aqui. O outro é quando se fosse o Narukami. Eu esqueci o primeiro nome do outro pessoal. Esse aqui é Narukami. Eu não sei o que é Narukami. O personagem do 4 lá. Pior que eu escrevi. Tem a outra lá. A detetive é na outra. Porque apareceu no anime lá. Por isso que eu não lembrei o nome. Tem o Kenji. Acho que é Kenji. Que é o roqueirão, o loilão. O brigueito. Tem o Ted. O amigo dele. Esqueci o da lojinha. Tem a pequenininha. Tem a Tia. Eu lembro de alguns a Tia. Eu acho que é Yukiko. Yukiko. Que é do cabelo preto lá. A Tia. Vou ter esquecido o nome da outra. A Hinikasa, a Hinata. Alguma coisa assim. Eu não lembro se é Hinata. Que é bem famosa lá. E o outro eu esqueci também. O nome do segundo lá. O nome da menininha também. Esqueci o nome. E do tio dele. Acho que é Tia. Acho que é tio dele. Ou até prima eu acho. A menininha. Esqueci o nome. Eu só lembro de um Tia. Acho que é Yukiko. Eu não sei se é Yukiko mesmo. E o Miko e o Kiko. Alguma coisa assim. Isso é claro. Eu não sei. Até o nome do principal eu esqueci o primeiro nome. Só lembro o segundo nome. O que é o Kiko. O Kiko. O Kiko. O Kiko. E o Kiko. 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 Umko. Organa também. A Morgana já. O Kiko. O Kiko. O Kiko. Nossa. Essa cara a voz grossa. Hã. Sei nada. Podia ser não. Não tão grossa assim. Masa. Acho que é muito grossa. Se isso daqui. O que é que? Como você pode fazer, não posso passar de um jogo para os posso ficar em cair. Então... Aprende você pode ir até a noite, vamos fazer o que é bonito aqui. Trata-a-te de que o evento é possível fazer para a nossa casa. A noite, o que é점so o que é e o que é termo de uma fromia. O que é dia a clever. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-e-que é um dos melhores? Eu mesmo que a minha receita, é que é divertido. Se você liga, o que é que você esqueça, se você quiser fazer uma das praias de janeiro, Tinha um menino que o outro amigo do outro gostava, só que deu ruim, né? O outro é que deu ruim, né? Nossa, eu não quero fazer isso puisque eu não quero fazer isso mesmo, né? Acha que está na viagem, a nossa esperança. A saúde, a gente acha que a saúde é muito mais fácil. Temos que ter barbecuio. A minha vida é muito estranho. O meu ente, eu queria mais arrepender. A energia do jogo, beleza? Tá? Mãe, esse jogo é um instigamento de animação, mas não tem... Esse jogo é um instigamento para carregadores. Ah, olha o jeito que ela tá aceita. É que eu acho que é em Toque, se não me engano é um distrito de Toque aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Eu sei que era muito legal como era seu filme... Ah, mas ela aparece tudo desse personagem... Ah, sim... Naquana que se tornou bem! Rui! Era bem legal! A gente tinha que ter rindo... Não esta para conseguir mais! Esta para conseguir mais voluntários... Não! Mas eu tive! Eu gosto muito de gente! É bom! Se você ficar no início de passe, você pode fazer o problema. você quer aquela jogadora de vôlei lá o cabelo cortado tem uma parecida mas não sei se é não tem que ver depois eu não tenho a língua para o fulminha nossa bola parece um bagulho do metaversa que o outro quer fazer o o dono facebook aos que bergão é o que é o nome dele é a evoca o nome do nome do coisa mesmo é a cara de colocar o nome do personagem que eu não vou colocar tipo o nome do personagem é o nome do personagem cara é em alguma coisa eu não sabia o nome do personagem deve falar que nós nossos pedidos ali a lei a na minha é o nome dele aqui deve que eu sei o outro eu não sabia o nome tipo é pelo menos eu tinha coisa que até o personal hotel o som foi o que ele é meio de porra de porque eu acho que ela tipo e a coisa que até peguei mas aí foi foi por três tipo o torno para ver velho aí eu comecei a gostar né johan e ai a mamãe e é a mamãe e a mamãe e amamia nossa aí eu soube nomes e não se marro com ela é não é eu quero cá meu nome não vou cá meu nome que eu tenho um bom personagem se eu não saber se eu coloquei igual coloquei no outro né a igual a igual a no que eu coloco lá no 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 doc doc eu coloco o meu mesmo doc doc como se fosse tipo agente né eu estou mais entupido que né ai meu nariz aí parece um chafaliz é vou colocar no interior nem rei é o nome de rei e aí eu vou dizer que o processo e aí e aí é normal mesmo e aí e aí e aí fala o nome dele bem a maminha O Zeta fala o nome dele, porque ela é o nome do personagem, caramba, porque eu não sei que ele é o personagem do cara, porque é que coisa... Eu sou Emma. Oh, parece que ele foi lançado. Todos vocês pedirem os seus amigos, tá bom? Eu sou o Kamp Gutsu, tá bom? Esse é o Kamp Gutsu, né? Esse é o Kamp Gutsu, né? Tá bom? Mas só você escolheu. E eu vou escolher o mesmo. Mas no ano, eu vou escolher. É verdade? Então, você acha que é AI? Então, eu vou comprar uma lista de loja de dois, hein? A gente tem que comprar uma lista de loja. A gente tem que ter de novo. Ah, eu vou saber o que há. Caramba, mano, o Pum Musou tá demorando pra ter batalha, só terminando no começo lá e... Será que vai ser assim, de dia vai ser um negocinho... Ela deve ser uma gringa, velho, uma gringa que mora no Japão, mesmo pequeno... Ela saiu olhinha do coisa lá, não tem japonesismo desse jeito não... E a CMN, eu tenho que ver o nome dela depois lá, não qual que é o nome dela depois... Então, até amanhã, né? O que é isso? Muito bem, muito bom falar com vocês. Amanhã, eu vou comprar um bote, né? Eu vou comprar um bote, né? Nós temos que comprar um bote de campos, né? Não pra dar pra dar essa batalha, né? Nela, eu vou comprar um bote de campos, né? Então, vamos lá, não se esqueçam de me falar! Você pode me deixar de me deixar do que os bote de campos, né? Não se esqueçam de me deixar a batalha... Ela tá baixinho, né? Hum... Hum... e aí eu sei que ela não sei se ela não é só dedo eu amo som rpg sei lá então deve ser um jogo não muito fique grande é sempre o bem grande só lá vai ser tipo de acordo mesmo aí é ela mesmo nossa também sei se a gente saia jogando e acusa velho e a coisa de moçom é só faltou e acusa temos um som também aí a minha hora jogando tá de sapato ou tá descalço vamos fazer o que Ah, ah, ah Nosso moleque não fala, tipo, a gente é mudo também, sendo que ele tem voz no anime, e só acho que o anime se joguinho depois do anime, então devia ter uma voz, né? Ah, eu vou kill for from Road Mas não é, não é? Não é? o que é que é um colchão com um monte de caixa de coisa de bebida a música de novo Eu não vou fazer o meu mundo Bem-vindo ao VELVET LOOM VELVET LOOM Olha o tamanho Eu lembro que ela LA VENZA Que isso é claro Que isso que eu lembro Eu acho que eu estou böyle Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Agora Eu não posso não o que eu não quero que eu não sei o que eu não quero que eu não quero que eu eu não Estou muito estupido. Eu tenho uma esperança que se torne à sua vida e se torne. Estou muito estupido. Estou muito estupido. Estou muito estupido. Eu tenho uma esperança para a sua vida mais linda e mais linda. É isso mesmo, eu sou o Tricks Star. Eu sou o Tricks Star. Eu sou o Tricks Star. Eu sou o Tricks Star daquela época. Mas eu estou sempre ao lado de você. É isso aí. É o mesmo tempo. É um tempo que eu vou ver. Então, eu vou ver mais um tempo. Agora... Agora... É isso aí. 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 Não, é tipo... Eu acho que a batalha dele... Vamos dizer que é... Musou, só que tipo... Ele é meio RPG Musou. É até o pior que toca muita música. Que vai dar direito à toa. Oh! 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 Oh... Oh! 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 Be the hell. Imagina o jogo como que deve ser, né? A outra vai por aqui, a outra vai por aqui também. Shibuya. Ok, cala as coisas. Obrigado, né? Muito faz, né? Vamos pra Shibuya. Lembra aquele que eu joguei a beta? Tipo, o início da beta e super aquele jogo vai ser tipo continuação daquele... Ou a word alguma coisa lá, só que é meio diferenciado do time de batalha. E o aparelho vai quebrar também. Se não me engano, acho que é da Square, né? Deixa eu explorar um pouquinho aqui. Caralho, era um Mussou... Vamos lá! É tipo, Mussou, 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 Mussou RPG... É tipo, Mussou, 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 Mussou... Oh... Não, não é? É tipo, Mussou. Tá, não é? Não, não é? É tipo, é um Mussou. É tipo, eu vou começar a fazer um barbeque. É tipo, não, é... É tipo, eu vou começar a fazer um barbeque. O que eles vão fazer um churrasco? O que eles vão fazer um churrasco? Oh! SONNA CHICADA EM VACANDO! Caramba, eu pensei que ia ser só o Mussou! Tinha minha ter... Cara, ele tem uma história também! Dá uma almoção com história, velho! Uico! Arisa! Arisa, é o maior! Arisa, eu vou te ver! O que? Que, por que? É um tipo de pedo... ... Toda a vida. Sowner de 200m... Na Yargaris, vai... ...o que... ...conhecido... ...não... ...como... O que é isso? Ele está na minha roupa de ofensão... O que é que é isso? Híragi Alice! Todos, hoje a dia aqui é uma boa idola... Hoje em dia, nós produzimos um projeto de produtos que todos eles estavam presentes agora! Eu vou fazer um vídeo aqui para o meu desejo. Eu e os dois, a Pesquisa do O Poder do Corte. Boa! 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 Sim Obrigado Sim Você também A gente quer a onda Oh, você tem a megana Desculpe Se você gostar Não, eu tenho o que O negro é um país Não, nós temos a vida Não todos Os dois Apenas 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 Os dois Comenta E aí Eu não Não, não é? É, não é? É, foi bom, Alice. É muito legal. A gente não sabe. Não sabe. É isso aí. É isso aí. Minha mãe é uma esposa de sua vida. Não tem mais興趣. Ei, ei, foi assim. É isso aí? Ah, não é? Não, não sei se... Você tem um pedido comprar? Jesus morreu! O caralho está acertada... Olha! Não sei se sabe por que você está aqui. Vou deixar aqui. Você tá de ouvir o nome. Alguém, eu vou falar... Cala de lula... É um só plástico para você ver. Deixe um bom código... Até algumas palavras... Mas é um pouco mais para você. É o Keyword. Todos eu e os amigos... É o Keyword Ema? Ontem eu estava usando o Keyword. É o Keyword. É o Keyword. Agora a gente entendeu o jogo e vai falar em japonês. É o Keyword. 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 Vamos começar a navegar. Eita porra. Vai sair do pulmão do lado do sonho. Eita. Eu ia fazer um churrasco e agora vai sair na porrada com um monte de gnomos sei lá. É o metaverso. É o Keyword. É o Keyword. Eita porra. É o Keyword. É o Keyword. É o Keyword. O Keyword. A parte... Eu não gosto? O Keyword. É o Keyword. Os meus todos. Diga-me a minha! Ah! Hã... Ah! 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 O que vai acontecer com essa? eu não tenho tempo em pensar. Eu vou passar, Joker, Scarlet! É, finalmente ação, hein? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, Scarlet! Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, então vai ter a versão dessa menina no Master of Earth. Quem está indo? Não me engane o que você quer! Eu vou fazer isso, Scarlet! Eu vou fazer isso! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Só em��. Assim como boneco. Tadana? Tadana! Acheco! Que louken? Dabкойvada! Fiu! Tipo a myös bisleira será outra opun. uma vez que o dano oi 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 Come in! Come in! Pelo-sola! Lá-reque! Come in! Lá-reque! Tchau! Eww... Eu gosto de você ver só, não é? O que é isso? é só fugir como o Jô tá falando não vai dar eu não sei ela de nasciar o área de pessoas com o salário de pessoas tendo o bezerro do bezerro que eu quero jogar ela não ficou mais que eu gosto muito lado do bezerro a lice no pôr esse pé da itaí o da que a gente está no local com o alice no país mas pelo que esse jogo já A gente já não pode... Quase que eu apertei pau. O que? Aqui é realmente o palestrante. O que? Esse é do jogo, velho. Acho que não é de desenho, não. A gente já está teve inspiração. O nome é que eu me achei três deve. Arroltou! Está esclare, estive! Vá! 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 Joka! Joka dormi. Caralho, já foi o capturado, foi tão facinho assim. É a versão da outra, daquela, daquela, daquela doida arada, só que do metaverso. É o Shadow dela, que se ela aceitar ela vai ter ganho o Persona. Aquele é meio masoquista. Você é um pouco legal. O que é o nome? O que é o nome? É... É... Ah, não é? Você também quer me enxergar? Ah, sim! Vamos lá! Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. salvar e tem nível então a então é o meu bolso meio RPG velho mais ou menos vou pegar em outro save que eu gosto de salvar em dois saves diferentes velho se cada um der errado volta pro outro né não jogou bom, jogou muito bacaninha, mal a gente ta em jogo jogando um pouquinho deixa eu ver um negocio aqui rapidinho pra eu ver eu já peguei um troféu já o troféu quer jogar o crash é depois sei lá quando coisa aí for que me empresta, eu só quero zerar mesmo, vou zerar os 3 no máximo pra ser um platino 3 que eu gosto pra caramba mas aí vou pegar coisa mais pra jogar mesmo zerar a gente é o final normal depois a gente tenta pegar as joias coisas aí coisa mais aí não sei vou ter que ver quanto vai dar pra coisa deu problema de novo negócio aí no negócio aí a gente e com a gente tem se eu vou upright o rap を e o 2 para eles zerarem o remake do 2 É... Eu... Ah! Não sei se que? Ficou tão forte... Pensei a piña. Não sabe o garoto. Eu sou um garoto. Um garoto... Ele foi atacado, mas... Foi... Vou atingir. Jovei, eu sou espetá-lo. Ele hum, este jogueteu... Não sei se que? Mas agora... é um jogo de história só que as batalhas no estilo muçom vamos dizer que é um jogo de história só que as batalhas no estilo muçom eu não sei se o do outro vai ter esse negócio né se vai ter que se vai ter que ver o mapa inteiro vai pegar o outro mapa ajudar tal o personagem voltar não sei se vai ter isso é que não tem cara eu acho que no já o outro é mais um som mesmo do já o som o som mesmo do berzei que eu era esse aqui vai ser um som rpg né mas para que eu tenho é velho é emocion tem isso comando diminua cheque tem e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que? Pauza, né? Não entendi o item 2x 2x Ah tá acho que dá pra vai ter por colocar as armas Ah tira tipo no... no coda 3x 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 4x 5x 1x 3x Ah não tá equipado já, equipamento, a pessoa não sabia da pra escrever depois, é só tem o Arsene, é a pessoa principal né, igual o outro do Narukami que tinha o outro lá, mas aí dá pra você usar outro. Não sei a metade do seu, se dá pra escolher os personagens, depois acho que dá, depois vai dar, mas aí eu vou ficar só com ele mesmo. Não dá pra salvar ainda não aqui, então não dá pra salvar em qualquer lugar não né, então é um jogo que não dá pra salvar em qualquer lugar então tem que ver meio onde vou salvar pra... Não dá pra salvar ainda não, não dá pra salvar, não dá pra salvar, não dá pra salvar, mas aí eu vou sair daqui. O que é isso? Sofia? Talvez essa ai não tenha no anime Tá menininha com o cabelo de coração E cor de coração Estrela linda O que você é? O que você é? Kaidou... Eu sou Sofia. Eu sou uma boa companheira. Sofía... Você é ninguém? O nome é... Joker. Eu lembro. O que é o Joker? Ei! O que é agora? E... O que você tem, Joker? O que você tem? O que você tem? A espécie... O que você tem? Não é um filho! O que você tem? O que é isso? Isso é estranho. O que você tem? Eu sou Sofia, gente. Eu sou Sofia, uma pessoa de bom amigos. Você tem que me apreceram? Eu sei, eles não me apreceram. Eu sou Sofia, uma amiga de bom pessoas. Você também fez aquela cara de Alice. um personagem igual a maria tendo outro jogo lá aí nessa aí tem isso aí mas é que tem esse anime aí do strike é outro mais fora né alexa e eu caí nêとか言ってたけどよ a jinaかよさすがにお買い ou e car 4 o ここでウイラがやってるの解決しねえだろう 待ってるんか no it's no ni 待ってるなら役に立つぞ Eu acho que é uma ia, é uma ia, é uma robô, eu acho que é uma droga, eu acho que é uma coisa assim. Tem que falar. Eu acho que é uma coisa assim. Eu tenho que te levar. Sofía, sofía. Você não está derrubando as suas mãos aqui? Não pode ter que levantar aqui. Todos, vocês! Agora sim, vou começar a ganhar dinheiro e XP. É um RPG no Solve, vai ser tipo mais um action RPG mais ou menos, ou tipo estilo Yakuza mensagem que o bonekata vai bater, pode até ser também do estilo da Yakuza, que o Yakuza é um action RPG, é um action RPG, só que a batalha é tipo uma areninha, não é assim livremente também né, é meio mundo aberto né, só que esse arco, e aí a e aí a e aí a e aí O que é que é isso? Mas... aqui é o Shadow... Eu vou procurar a entrada. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Jôker me ajudou. Eu vou me ajudar, Jôker. Eu não sei, mas... O que é isso? Jôker? Ok. Jôker? E aí... Cora... Quem é a gaios? Quem é a gaios? "...gaios..." A gaios é só um só branco. Mas... Eu não tenho essas sepiais... ... Não sei se você não adianta a minha casa... Eu quero ir até você! Eu sou o Senhor. Meu irmão é Mona! Não se pergunte! Por que você está acontecendo? Eu não sou o que aconteceu aqui. Eu não sou o que aconteceu aqui. Ok, vamos lá. Sofiane. Sofía... Não sei o que que é isso aqui até agora... Espera, um敵! Ah, sentiu esse aqui mesmo esquema lá... Lembra que tinha como você bater, se você bateria em costas você atacava primeiro... Tinha o maior esquema numa pessoa na quadra... Agora tem a Sofia... Você está mal? Bem... Ok... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Espera! O que você está fazendo? 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 Ah, eu não sei... Ah, eu não sei... Ah, eu não sei... Ah... 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 Ah, agora ela colocou um negocinho... Sofia. A outra ela chamava... o que? Maria, né? Maria e Sofia. Espere, espere, espere! O que é muito forte! Eu não tinha ouvido. Mas o que é o que é? O que é o meu irmão? Eu acho que você quer? Eu acho que seja a pessoa que chama... Sofia. Então, vamos lá. Será que depois que eu vou jogar a história vai ter um modo de fui livre? Vamos lá. Vamos lá. Esse aceito a defesa, esse aqui é mais defesa do meu. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Ou seja, pode me ajudar a trabalhar fazendo isso. V endereço com o outro. Não tenha tempo de acesso ao Shadow. O quê?! É que tá derrota. Ah, tá... O que é isso? Ah, então só ganhei um loco, que beleza Vou colocar no moleque Ah dia, o dia, se não me engano, é só curar, então é de curar, acho que é de cura Ah, já tem dois, só ele tem um As duas tem bastante estamina, essa aqui tem mais vida E logo, né, ficou mais forte com a gente, esse aqui, ó Ah, ele é como se fosse um tanque mais ou menos Ah, o bagulho dele ficou nível 2 Ah, o meu ficou nível 1, meu personagem ficou nível 1 Entendi Ah 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 ... ... ... ... ... ... Vamos lá! Eu amo você! Eu amo você! O CY 100% O D surpreta até que tyrga! S Barrera! Não Rosado! É bem parecido com os inimigos! Eu usei muito bagulho tô sendo personavos Parece que é uma outra de quando saia É isso aí. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, a fardinha virou um... Pixie. Vou deixar o Artemis mesmo, ele é mais forte. Só o nosso que troca. Os outros eu não troca. Encaração. Os outros eu não estão voando. Especialmente. Quebra-se, pegando mais o que se derrubou. O que é isso? Obrigado por assistir! Ah, chefe. Ah, chefe. Visite! N servo! Pronto! O que você está fazendo? Você está fazendo o seu corpo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Estou um pouco de dança. Ok. O que você está fazendo? Não é... O que é isso? O que é isso? Ai, já estou no quarto e o meu está no honger O que é isso? 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 não vai ficar né aí foi levou ela não vai colocar você no mundo real também lagarto que essa menina vai virar um robô se ela vai ficar lá como menina mesmo então foi um chefinho aqui cavalo o cavalo aquele cavalo lá E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto